E a partir de 2018, todos os pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal vão poder optar pelo Simples Nacional. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores com redução média de 32% na carga de impostos. Adalberto é dono de uma cervejaria artesanal em Rio Preto. Produz em média 3 mil litros de cerveja por mês. Tem só um funcionário, mas paga os impostos como se fosse uma grande empresa. Mas uma mudança na lei pode fazer esse pequeno empresário respirar mais aliviado. É que a partir de janeiro de 2018, todos os pequenos e médios produtores de vinho, cachaça e cerveja artesanal vão poder optar pelo Simples Nacional. Isso quer dizer uma redução de até 40% na carga tributária. Olha, eu acredito que essa alteração foi muito benéfica porque ajudou a gente a trazer um equilíbrio realmente para a sistemática que existia até então e possibilitar que as cervejarias que são micro cervejarias e nanocervejarias consigam ter uma carga tributária menor. Então, dessa forma, você equilibra a balança. Atualmente, os pequenos produtores de cerveja chegam a pagar 61% do valor da venda do produto só em impostos. Como eles não podiam aderir ao Simples Nacional, pagavam os impostos pelo lucro presumido para atividade. O funcionário passa a custar menos em termos previdenciários para a empresa. E isso, que é um grande ônus, consegue você contratar mais e crescer mais e, obviamente, gerar mais impostos também, mais impostos de trabalho, colocar o funcionário numa mão de obra mais qualificada. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. Além da redução do valor do imposto, os tributos podem ser recolhidos em uma única guia, diminuindo a burocracia. Hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico três principais sistemas de tributação. O Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. O que varia desses três sistemas de tributação é que o Simples Nacional reúne, numa única guia de recolhimento, todos os impostos necessários que uma empresa paga. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social, o ICMS, o IPI para quem fabrica, que é o Imposto sobre a Produção Industrial, e o ISS para quem é prestador de serviços. Bom também para quem revende e para quem consome essas bebidas. Com menos impostos, a cervejinha do final do dia vai ficar mais barata. Com essa redução do custo dessa cerveja artesanal, nós vamos poder ter um preço equiparado das duas cervejas. E o consumo dessa cerveja artesanal está crescendo muito. Eu tenho certeza que abaixando o preço dela, a gente vai poder fazer um preço melhor para o nosso consumidor e ter uma venda bem melhor também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.